Candidato, uma questão que preocupa muito os servidores públicos e ao longo dessa semana eu recebi várias mensagens porque eles sabiam que o senhor seria o entrevistado desta sexta-feira, é o regime de recuperação fiscal, que acabou não sendo aprovado na Assembleia Legislativa, mas que o governo conseguiu na Justiça levar esse regime de recuperação fiscal em frente. A preocupação deles é a seguinte, não poderá haver concursos públicos, não poderá haver reajuste pela inflação, o que pode e o que não pode? E de fato estrangula o Estado de forma que o funcionalismo fique prejudicado? Queria que o senhor falasse sobre essa questão. Dilene, nós temos três estados no Brasil que já aderiram ao regime de recuperação fiscal. Rio Grande do Sul, Goiás e Rio de Janeiro. Vamos perguntar para os servidores públicos desses três estados se eles tiveram alguma restrição, se eles foram prejudicados. Aqui em Minas, Dilene, parece que determinada parte da classe política tem aversão a qualquer mudança. Por isso que o nosso Estado ficou andando para trás tanto tempo, eles deviam se inteirar melhor e lá perguntar, saber o que aconteceu no Rio Grande do Sul, em Goiás e no Rio de Janeiro. Nós não estamos aqui querendo inventar a roda, não. Nós estamos querendo fazer o que já deu certo aí em outros lugares. E aqui em Minas, ainda no ano eleitoral, ficam alguns sindicalistas aí, alguns candidatos, levantando uma bandeira que não tem fundamento nenhum. O regime de recuperação fiscal passou por diversas fases, aperfeiçoamentos, e eles estão presos ao que existia lá seis, sete anos atrás, na primeira versão. Não, nós já estamos no regime de recuperação fiscal 6.0. Me parece que eles estão ainda no 1.0. Eles deviam ler lá, se inteirar, para ver que hoje a única exigência é gaste menos do que arrecada. E qualquer Estado, esteja ele bem ou mal, ele precisa gastar menos do que arrecada, inclusive nós e qualquer empresa. Então, se o Estado estiver gastando menos do que arrecadando, nós poderemos fazer concursos da forma que nós quisermos, poderemos ampliar o quadro. Mas, no ano eleitoral, Edilene, você que tem muito mais experiência, acompanha há muito mais tempo esse mundo, sabe que o que não faltam são fake news. Principalmente para poder atingir, para poder afetar quem está em primeiro lugar nas pesquisas. Recomposição pela inflação, então, será possível? Será plenamente possível e eu quero fazer isso anualmente, Edilene, porque sabemos que algumas categorias no Estado ficaram aí oito anos sem receber reajuste. No setor privado, onde eu trabalhei sempre, eu nunca deixei de dar reajuste anual, até porque era obrigatório via acordo coletivo, etc. E por que não fazer o mesmo no Estado? Porque algumas categorias terem reajustes diferentes de outras, serem privilegiadas. No judiciário, todo mundo tem reajuste anual, no legislativo tem. Por que que no executivo não pode ter? Então, sou favorável a ter um reajuste anual, tendo condição, nós faremos. Foi o que nós fizemos esse ano. Eu poderia fazer, como já teve no passado, carnaval aqui, né? Feito uma carreata, 30% de reajuste, eu gostaria. Mas eu sou responsável. Eu vou dar reajuste daquilo que o Estado tem condição de pagar. Não vou fazer como no passado fizeram, depois deixar faltar medicamento, fechar hospital, fechar posto de saúde, fazer a merenda escolar se transformar numa porcaria, numa sopa de água com arroz, como aconteceu. Eu sou responsável e vou fazer o certo. Se eu for eleito, ótimo. Se eu não for paciência, eu vou dormir com a minha consciência tranquila. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.